Olá, seja bem-vindo! Esta é a segunda parte da videoaula de pintura de vidro colorido. Boa videoaula! Antes de continuar a próxima camada, eu vou preparar a superfície da tela, raspando as marcas deixadas pelo pincel. Essas marcas geralmente são muito expressivas, mas essa expressão, pinceladas fortes, eu vou aplicar na última sessão de pintura. Por enquanto a superfície deve ficar bem lisa, porque a próxima etapa é aplicar a pintura bem fina, como veladuras e outras camadas bem delicadas. Depois eu posso colocar gestos mais expressivos por cima dessas veladuras e outras camadas finas. Para isso, eu usei uma goiva, usada para gravura. Também pode ser usado um raspador ou um formão de escultor, desde que esteja bem afiado. Mas tome cuidado para não se machucar. Próximo passo é passar óleo de linhaça na tela e depois remover o excesso com um pano, deixando bem pouquinho óleo na tela. A função do óleo de linhaça é permitir com que a pintura fresca faça uma interação com a camada seca que está por baixo, dando a sensação de que a pintura foi feita em uma única sessão, criando os degradês e todas as fusões das tintas. Vou aplicar veladuras em algumas partes, principalmente nas sombras. A veladura, como eu já mencionei em vídeos anteriores, é uma fina camada de tinta transparente aplicada sobre uma pintura seca. A cor da veladura vai combinar com a pintura de baixo através da transparência. Use sempre pigmentos escuros. A veladura precisa adicionar um medium, que é um veículo, um líquido que vai tornar a tinta mais fluida e transparente. Eu uso uma mistura de verniz da mar e óleo de linhaça polimerizado. As luzes eu vou pintar de duas mãos. Uma, muito fina, segurando o pincel muito frouxamente, com pouca tinta no pincel. Que em inglês é conhecido como scramble, ou em italiano, sfregazzo. Scramble fica melhor se for aplicado com um pincel de cerdas redondo. E a outra maneira de aplicar as luzes é depositar muita tinta. Isso é conhecido como impasto. Alguns pintores preferem usar a espátula, mas com o pincel dá para aplicar muito bem. Impaste somente as áreas de maior luminosidade, os pontos mais brilhantes. Vai alternando veladura e escambo, variando a transparência e a opacidade. Tomando cuidado para as veladuras não tocarem as cores opacas, ainda frescas. Eu estou aplicando uma veladura por todo o cacho de uva, na cor carmim. E por cima dessa veladura vou dar umas pinceladas de cinza azulado claro. Apliquei bastante tinta na tangerina para criar um impasto. A sombra projetada do copo na mesa é verde. Então eu usei uma veladura verde terra e, por cima da veladura, uns toques opacos de verde claro. Pintei todo o fundo com o marrom Van Dyck. Escurecendo o fundo, eu senti uma necessidade de também escurecer os vidros, já que o vidro transparece o fundo. Mas é preciso esperar uma veladura secar para aplicar outra por cima. Música Reserve a última sessão de pintura para os toques mais decididos e expressivos. Pinceladas soltas e espontâneas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Música 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 Música